Tava descendo a escada na ponta dos pés quando precisei parar pra descansar. Aham. Conta aí, espião. Tá. Aí, então, o Gabe disse, Heather é tão linda. E o Jake, é tão linda. E o Gabe, eu gosto dela, mas eu não tenho coragem de falar com ela. E o Jake, cara, tem que encher o peito e ir lá falar com ela. Bob, o que a gente vai fazer? Usa um sino no pescoço pras crianças saberem quando estiver chegando. Eu tô falando sobre o Gabe ter vergonha de falar com as garotas. Ai, como sempre, a mamãe aqui vai ter que resolver tudo sozinha, né? Tu? Espiando e se metendo. A mamãe aí fez o serviço completo hoje. Peraí, tem um sino na garagem. Filha, tá fazendo o quê? Tô olhando minhas fotos antigas. Vão tirar fotos pra escola e eu tô decidida que dessa vez não vou sair com cara de panaca. Não é problema com essas fotos. Vamos refrescar a sua memória, tá, mamãe? Nessa aqui, eu tava no jardim. No dia em que aprendemos sobre eletricidade estática, eu tinha acabado de esfregar um balão na minha cabeça. Não podem estar todas ruins. Ah, não podem? Aqui tô eu de novo, no terceiro ano. Foi o dia em que o bebê Gabe atirou a caneca na minha cara. O bebê Gabe, mas que terror. A gente achou que fosse só uma fase. Mãe, como eu faço pra garantir que a foto vai sair boa? Faço o que eu faço quando eu quero ficar bonita. Compro uma roupa nova. Tá bom. E você paga pela minha roupa nova? Oh, filhinha, eu dou conselhos. Dinheiro, não. Spencer? Ted, oi. Ei, vai arrasar com essa sandália. O que você tá fazendo aqui? E sem camisa. É que eu trabalho aqui. Calma aí. Tô pronto. Boa jogada, bro. Então isso é trabalho? É, eu sou modelo da loja. É a campanha do estilo de vida do verão. Ei, que óculos maneiro, cara. Então você fica parado aqui, agindo como um bobo? É o emprego mais idiota que eu já vi na vida. Bom, eu tenho um desconto enorme nas roupas. Ah, e eu quero um emprego idiota também. Posso te arrumar uma entrevista? Beleza. Essa bermuda é maneira, hein, cara? E o preço tá lá embaixo, aproveita. É isso mesmo. Tá muito maneira. Tá maneira? Eu, eu tava tentando falar como vocês aqui. Querido PJ, tem uma coisa pra te falar, por isso escrevo este bilhete. Mas como não gosta muito de ler, fiz uma... E aí